Sra. Presidente, Sra. e Sra. Cidade de Estado, caras Sras. e Srs. Deputados, a abordagem que o PS faz sobre esta proposta de Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas leva-nos, num primeiro momento, a dizer que estamos de acordo com a sua filosofia e com o seu fim, porque, de facto, codificar a legislação avulsa e dispersa, do TAM da Administração Pública, de um quadro legal nesta matéria, é trabalhar a favor daquilo que nós mais pesamos, que é, de facto, a função pública, haver alguma transparência e haver regras claras e racionais dirigidas àqueles que são o seu braço armado, os seus recursos humanos. Contudo, Sra. Sra. Cidade de Estado, afastamos-nos muito da posição do Governo e da maioria nesta matéria e não acompanharemos esta iniciativa, nem apoiaremos, por razões muito concretas que gostaria de passar a enunciar. Primeiro, porque, de facto, ao contrário do que o Sra. Sra. Cidade de Estado aqui disse, e registramos o compromisso, as questões de contratação coletiva no diploma não estão devidamente asseguradas e não é por acaso que todos os parceiros, de todos os parceiros de todas as forças sindicais, sublinham esse aspecto. Em segundo lugar, o Sra. Sra. Cidade de Estado afirma aqui tratar-se de uma reforma de grande alcance. Bem, não é isso que o preâmbulo do diploma e o seu conteúdo fazem transparecer. Portanto, aquilo que se anuncia, de facto, é a sistematização de 10 diplomas existentes e, portanto, nós não temos nem encontramos aqui reforma de grande alcance, sobretudo que não encontramos aqui nenhuma medida concreta que dignifique a valorização dos trabalhadores em funções públicas. Onde é que está aqui matéria que inove e que dignifique a função pública na área da gestão de recursos humanos? Na área da formação profissional. A proposta de lei, afirmam todas as forças sindicais, violou ou viola os procedimentos de proteção coletiva no momento imediatamente anterior à sua entrega nesta Casa. A requalificação que foi declarada inconstitucional, depois remexida, é aqui enxertada neste diploma. Parece à primeira vista um diploma inocente, mas se atendermos, verificamos que reduz direitos, que reduz salários, sobretudo o salário-hora, que potencia sobretudo a desmotivação dos recursos humanos da administração pública, reduz-lhes as férias e elege definitivamente os funcionários como o grande adversário deste governo e, portanto, não podemos acompanhar a Vossas Excelências. Ao funcionalismo público, os seus funcionários merecem-nos mais do que as considerações que esta lei transporta. Nesta proposta descarta-se de forma definitiva toda a especificidade, toda a cientificidade, todo o trabalho desenvolvido ao longo de muitas décadas para a função pública. Queremos equiparar, que ocorre, o regime dos trabalhadores em funções públicas aos trabalhadores objeto do Código de Trabalho, não atendendo à sua especificidade, remetendo sempre, ou quase sempre, toda a regulamentação para a regulamentação privada, quando isso só demonstra desconhecimento sobre o que se passa na função pública. O Governo e a maioria transportam, de facto, de forma definitiva, os funcionários públicos para um regime que não lhes devia ser aplicável, que ocorre e, por sua vez, acha sempre e fundamenta que o aumento do número de horas de trabalho aumenta a produtividade. Nós temos muitas dúvidas nisso, temos muitas dúvidas de que haja ganhos de produtividade na função pública só por mais horas de trabalho e temos muitas dúvidas que o serviço público melhora. 40 horas semanais de trabalho na função pública não são mais, ou 5 horas por semana a mais, não são sinónimo de melhoria da eficiência da função pública. A proibição absoluta de novas contratações com aquilo que já fizeram aos reformatos, ao esvaziamento dos serviços públicos, a horários que neste momento têm que se encontrar completamente desencontrados por muitos dos funcionários públicos que os serviços estejam abertos. Gostava de chamar a atenção que vários estudos, nomeadamente de um think tank britânico, New Econics, relatam e comprovam muito daquilo que aqui estou e estamos a afirmar. A dispensa do acordo para o trabalhador ser deslocado até 60 km hora é uma das medidas à qual mais nos opomos, Sr. Estado de Estado. De facto, é difícil perceber que numa grande área metropolitana como Lisboa-Porto, o trabalhador ser deslocado do Porto-Pabaião ou de Lisboa para Torres Vedras, às suas pensas, com mais de duas ou três horas de deslocação. E, portanto, o SEADAP não tem aqui nenhuma ligação, não há avaliação dos trabalhadores e, portanto, temos aqui, de facto, matéria que empolga os trabalhadores para um autêntico despedimento, para as regras fáceis e, a nosso ver, inaceitáveis, de requalificação, reduzindo salários efetivos. Portanto, aumenta-se a precariedade. Nós não o podemos acompanhar e gostávamos que esta grande reforma que fosse feita, se essa reforma fosse feita, começasse de facto, tivesse começado em 2011. Os senhores agora, há um mês e meio, apresentaram um guião para a reforma do Estado, onde a questão pública e da função pública é meramente arremetida e deixada de lado. E nunca mais vimos o guião nem a reforma do Estado. Continuamos à espera das propostas concretas de V. Exª para reformarmos o Estado. Obrigado. Obrigado.